Salve, salve meus queridos amigos, nós falamos direto do octogromo no bar do Sidão, onde você vê ali as caixas de som e esse lutador de cinza versus aquele de preto, esse aí de cinza é patrocinado pela Caninha Zarara e esse de verde é patrocinado pelos Cigarros Arizona, já mostrando toda a técnica ali, olha, já deu o chute de frente, ergueu a carçola, vai pintar, ó, 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 ergueu de novo, hein? Olho no, ixi, não fez, ó lá, enquanto isso deveria dar uma pitada e manda ele chutar de novo, chutou, vai prestando atenção aí no balançado do esqueleto dele, ó, ó, esse ginga na lida baiana na capoeira, ih, nego, ih, olho no lance, ó, o boné dele foi, agora vai, vai precar, que Mura não preferiu, vai meter o soco e finalizado. Muito obrigado a você que é patrocinado pelo Cigarro Elmo.